Piraúba, 20 de novembro de 2019, a Câmara Municipal de Piraúba, Minas Gerais. Excelentíssimo senhor Paulo Pacheco Alves, presidente da Câmara Municipal. Prezados senhores vereadores, aí ele nominou todos eles. Atendendo às solicitações de vários cidadãos piraúbanos, principalmente os idosos e idosas que nos procuraram após o feriado do dia de finados, encaminhamos a esta casa proposta para a construção de rampa lateral à escada existente que dá acesso ao cemitério municipal. A execução desta rampa amenizará em muito o acesso ao interior do cemitério. Haja visto que a escada hoje existente tem os espelhos dos degraus muito altos, alguns com até 25 centímetros de altura. solicitamos encaminhar ao Executivo Municipal para aprovação e execução. Agradecemos o apoio desta ilustre casa e dos nobres vereadores. Atenciosamente, Eduardo Machado de Lela. Esse, não vou chamar de projeto, não coloquei uma proposta desse acesso à escada para o cemitério municipal. Foi um pedido no último feriado de finados, quando eu estava lá no cemitério, várias pessoas, principalmente pessoas mais idosas, idosos e idosas, pediram para ver se o que poderia ser feito ali para melhorar esse acesso. Realmente, o acesso é difícil, a gente que é, eu vou falar, mas tem muita gente mais nova do que eu aqui, mas eu também sinto muita dificuldade para acessar o cemitério pelaquela escada. Então, eu fiz esse croquete, acerto, encaminhei aqui para essa nove casas, para que seja encaminhado ao Executivo. Inclusive, encontrei com o senhor prefeito, falei que estaria dando entrada aqui na Câmara com essa proposta, e ele falou que estaria guardando lá para analisar e ver se a possibilidade de execução, aí vai ser uma definição dela. Então, eu queria agradecer mais uma vez a compreensão e a dedicação e o apoio dessa casa e muito obrigado. com um ofício de encaminhamento, de uma indicação, com o nome de todos os vereadores presentes, e será enviado ao seu prefeito, depende realmente da decisão do Executivo, se a obra será realizada ou não, eu creio que será realizada, que ela realmente é uma obra necessária e que vai trazer conforto e benefício. Então, mais uma vez, eu agradeço pela participação e colaboração. A Câmara do Executivo